Olá pessoal, estudaremos sobre noções de administração pública, um tema muito recorrente, muito presente em edital de concurso como um tema comum para diferentes cargos, tá? Bom, estudaremos numa sequência de vídeos, então é muito importante que se você gostou desse vídeo e você queira saber, queira acompanhar o lançamento de novos vídeos, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos iniciar o nosso estudo sobre noções de administração pública, vamos começar estudando sobre os princípios fundamentais da administração pública e onde que nós conseguimos localizar esses princípios, esses princípios estão contextualizados, conceituados, onde? Estão conceituados na Constituição Federal de 1988. O artigo 37 da Constituição nos diz que a administração pública, seja direta ou indireta, de qualquer dos poderes, seja União, Estados, DF, Distrito Federal ou Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existe um mnemônico muito conhecido, amplamente divulgado, principalmente para concurso público, que é o LIMP, que são as iniciais desses princípios. Percebam que, na Constituição Federal, esses princípios, eles estão explícitos, eles estão expressamente descritos na Constituição Federal. Eles não estão implícitos, você não consegue subentender esses princípios por uma dada redação. Não, eles estão expressamente redigidos na Constituição. Portanto, nós chamamos esses princípios de princípios explícitos da administração pública. Vamos começar estudando o princípio da legalidade. Estar dentro da legalidade é estar de acordo com a lei, não somente com a lei ordinária, mas com todos os atos, atos administrativos, como, por exemplo, os atos infralegais, que não são necessariamente uma lei, mas que tratam de algum ordenamento, como, por exemplo, decretos, portarias, resoluções. Então, para que a administração pública atenda o princípio da legalidade, ela deve estar em consonância com os princípios legais, em consonância com as leis, que vão versar, vão regulamentar alguma questão. Sendo assim, a administração pública somente poderá fazer aquilo que está previsto em lei, em norma jurídica, né? Colocando de forma mais abrangente, em norma jurídica. Então, qualquer que seja o ato que a administração pública, ela proceda, esse ato, ele tem que estar expressamente previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, a administração pública não deve fazer. O que é diferente para os cidadãos, né? Enquanto que para a administração pública deve-se fazer apenas aquilo que está previsto em lei, para os cidadãos, para os particulares, nós temos a seguinte situação. É lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, para os cidadãos, para os particulares, vale o seguinte. Não foi proibido por lei? Então, você pode fazer. Agora, para a administração pública, não. A administração pública só poderá fazer aquilo que está previsto em lei. Vamos falar agora do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade está relacionado à isonomia, ao princípio da isonomia. Isonomia é partir do mesmo local, do mesmo ponto, para com todos. Não fazer distinção entre as pessoas. Tampouco manter ali uma relação de intimidade, uma relação na qual você beneficia alguém. Isso não pode acontecer. Todos devem partir do mesmo ponto. A finalidade da administração pública é o bem comum. É a coletividade. É satisfazer ao público. Satisfazer ao interesse público. Então, não faz sentido que você coloque o interesse particular acima do interesse público. Portanto, o princípio da impessoalidade está relacionado ao princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o interesse público está acima de todos os demais interesses. Ok. O princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, assegura que todos têm oportunidades iguais. Não que não haja distinção. No entanto, com certeza vocês já ouviram falar a seguinte frase. Tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Aqui é aplicar o princípio da isonomia ao caso concreto. Todos nascem nas mesmas condições? Não. Existem pessoas que nascem com condições que as colocam automaticamente numa condição desigual. a outras pessoas. E aí você tem que aplicar o princípio da igualdade material. Eu vou dar um exemplo para vocês. As cotas. As cotas é um exemplo clássico dessa questão da isonomia material. Bom, pensando numa pessoa que possui uma deficiência física. A ela é reservada uma porcentagem em relação a cargos públicos, em relação à entrada em universidades, que são as cotas destinadas a pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Esse caso se enquadra nessa questão do princípio da isonomia, assegurando oportunidades iguais, porém entendendo que existem grupos que precisam de condições diferenciadas. E isso não vai ferir de forma alguma o princípio da impessoalidade, da isonomia. Vamos falar agora do princípio da moralidade. Esse princípio está relacionado à probidade administrativa. Então, agir com probidade, agir com boa fé, agir de acordo com condutas éticas, agir com honestidade. Não basta que aquele agente público, ele está ali no exercício de suas funções, na condição de agente público, ele aja de acordo com a lei, ele atue dentro do princípio da legalidade. Ele tem que fazer isso, é uma obrigação, é um dever, mas ele tem que ir para além disso. Ele também tem que agir com ética, ele tem que agir dentro da moralidade. E se por acaso ele não o fizer, ele vai ser enquadrado numa situação de improbidade administrativa. E ele vai ser responsabilizado por isso. E aí a improbidade administrativa, caso ele cometa algum tipo de inadequação em relação a esse princípio da moralidade, a esse agente público, segundo a Constituição Federal, segundo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele será responsabilizado da seguinte forma. Ele vai ter os seus direitos políticos suspensos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens, assim como o ressarcimento ao erário. Tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Se tratamos de um agente político, um agente público na condição de político, ele se enquadrando em uma situação de improbidade administrativa, ele terá suspensos os seus direitos políticos. Perceba que é uma suspensão, é algo temporário. Ele não perde os seus direitos políticos, ele tem os seus direitos políticos suspensos. Ele também pode perder a sua função pública, então ele vai sair daquela função. Já que ele não está agindo de acordo com o decoro, de acordo com o que pede o princípio da moralidade, então ele não deve ocupar aquela função. Ele vai ter os seus bens indisponíveis, então seus bens ficarão bloqueados. E também ele tem que ressarcir ao erário, ou seja, ele tem que ressarcir aos cofres públicos. Se houve desvio de dinheiro público, ele tem que ressarcir, sim, aos cofres públicos. Ele tem que devolver esse dinheiro. Vamos falar agora do princípio da publicidade. O que é isso? Dar publicidade, dar transparência em relação aos atos administrativos, em relação aos atos públicos. Se a administração é pública, não faz sentido que os atos que envolvam essa administração fiquem restritos. Eles também devem ser públicos e acessíveis ao público, acessíveis aos cidadãos. Afinal de contas, o poder advém do povo. Sendo assim, a administração tem que criar meios para tornar público os seus atos. Então, se tratando de uma prefeitura, tem que ter o site da prefeitura. Naquele site tem que ser intuitivo. Você tem que conseguir ter acesso aos processos administrativos daquela administração, daquela prefeitura. Se tratando, no caso, de município, de todas as movimentações que acontecem ali, dos eventos, tudo o que ocorre naquele município. Assim como sobre licitações, que são procedimentos administrativos que visam ali a consumação de um contrato da administração pública com um terceiro. Então, os processos de licitação, em regra, eles têm que ser públicos. E outra coisa importante, para que um ato ganhe efeito, ele tenha efeito, ele tem que se tornar público. Então, por exemplo, vai acontecer a chamada de alguns concursados que estavam no banco de reserva para um concurso. A prefeitura, que vai convocar esses concursados, tem que dar ampla divulgação em relação a isso. Então, tem que lançar no diário oficial daquele município, todos os nomes, a listagem contendo os nomes dos convocados. Tem que dar ampla divulgação em relação a isso. Então, esse ato de convocação, ele só surtirá efeito quando for publicado. Então, a regra é que se tenha publicidade, que se dê transparência aos atos públicos. No entanto, gente, nenhum princípio, ele é absoluto. Pode, sim, existir ressalvas. E há, sim, ressalvas em relação ao princípio da publicidade. Isso quando uma informação, ela é sigilosa, quando é melhor manter aquela informação restrita para uma questão de interesse maior, de interesse público, para uma questão de segurança, por exemplo. Bom, agora vamos ver o princípio da eficiência. A eficiência é você dar o seu melhor, é você entregar o seu melhor. É você buscar sempre qualidade em relação aos seus serviços, em relação aos seus resultados. Então, está relacionada à qualidade dos serviços públicos. Não basta que eles estejam de acordo com a lei. Isso é o mínimo, isso é o básico. Tem que ser entregue também qualidade. Pensando não só em relação a resultado, em relação a prazo, mas também pensando aqui numa questão de economia, de racionalidade dos gastos públicos. Por exemplo, se eu tenho acesso a um determinado aparelho, equipamento, eu tenho que utilizar dentro da calibragem correta daquele aparelho, o tempo correto, eu tenho que conservar aquele aparelho e eu tenho que não usar de forma exarcebada. Eu tenho que usar de acordo com o que eu preciso. Isso não significa que você tem que fazer pouco uso de um equipamento, de um aparelho, o que seja, para você economizar. Não, você vai usar o que for necessário, o que for preciso. Mas você não vai usar além disso. E aqui, nesse princípio, nós temos que pensar também na questão de formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Buscar sempre que esses servidores fiquem atualizados, em relação às normas, em relação às regras, envolvendo as suas atividades, todas as atualizações que acontecem ao longo do tempo. Então, para isso é necessário cursos de formação, treinamento, modernização. Você tem que modernizar o teu ambiente de trabalho. A administração tem que pensar nisso. Ela não pode ficar ali arcaica. Ela tem que acompanhar a tecnologia também. Aqui também pensamos nesse sentido. Vamos fazer uma questão de concurso público, uma questão recente, de 2023, que diz o seguinte. Os princípios de um processo administrativo possuem diferentes funções, trazendo maior dinamismo e elasticidade ao intérprete, possibilitando a constante adaptação do direito aos fatos sociais, políticos e econômicos. Dentre os princípios de um processo administrativo, temos aqueles de natureza garantidora, por estabelecer que a administração pública só pode fazer exatamente aquilo que está previsto em lei, trazendo segurança aos procedimentos. Este princípio, capaz de delimitar a aplicação das normas pelo administrador, vincula as normas a serem aplicadas aos dispositivos legais, determina quais normas serão aplicadas ao caso concreto e gera com precisão os poderes aos quais as normas conferem à administração. É denominado letra A, legalidade, letra B, motivação, letra C, oficialidade, letra D, devido ao processo legal. A administração pública só poderá fazer aquilo que está previsto em lei, pois a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. A legalidade é você estar, você agir de acordo com a lei, de acordo com os dispositivos legais que vão regulamentar determinado ato, determinada ação, determinada matéria. Logo, a letra A é a nossa resposta. Fala, pessoal! Espero que este vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos. Aqui no canal tem playlist com simulados de leis, de diferentes leis, como a Lei 8.112, que fala sobre o regime jurídico único dos servidores públicos. Tem também simulados sobre a Constituição Federal, entre outras leis que são muito cobradas em concurso público. Além de outros conteúdos, conteúdos variados, simulados de português, de diferentes bancas organizadoras, simulados de legislação educacional para a galera da educação, simulados de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, entre outros conteúdos. Então aproveita e maratona para o seu concurso. Bom é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.